O evento reuniu 120 profissionais da beleza dos mais variados segmentos que puderam aprender técnicas de corte e penteados com a renomada Gabi Balan, profissional que atua no cenário nacional e internacional. De acordo com ela, os profissionais acreanos foram um sucesso durante o evento. Tenho cinco técnicas e aí eu consegui passar para o pessoal daqui um pouco dessas técnicas, uma visão, usando também a Vela, que é uma marca internacional maravilhosa de produtos. Então acho que com isso vai só alavancar a carreira dos profissionais aqui do Acre. Vai ser muito bom e as clientes vão ficar bem satisfeitas, tenho certeza. O presidente do grupo J. Cruz, Edson Oliveira, disse que o evento deste ano teve um formato inovador. O evento já aconteceu anteriormente, só que desta vez foi algo muito diferente de anos anteriores. E contou com o apoio do Senac Acre, Fé Comércio e Sebrae. Foi fantástico os profissionais que aqui tiveram de toda a parte do estado do Acre, né? Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasileia, veio profissionais de todos os lugares para fazer esse curso que foram aqui técnicas que estão levando embarcado, vamos dizer assim, no lado profissional, muito bacana para aplicar no dia a dia. E eu costumo falar que quem tem conhecimento tem poder, ou seja, se renovar para poder permanecer nesse ciclo é muito importante. As pessoas que vieram estão de parabéns em ter participado desse evento, né? Tenho certeza que não saíram as mesmas pessoas que entraram. E aí Obrigado.